Tô participando do programa foi uma experiência bem diferente, deu bastante pressão, deu pra sentir a pressão lá com a plateia, mas foi muito gostoso, pude conversar com os convidados, com o casé, foi bem legal. Um pouquinho do meu desafio, como é que é esse mundo do Clube Mágico.